Nossa, esse carro bonito. Acho que ficaria bom se eu tirasse uma fotinha nele. É, acho que vou tirar uma fotinha. Vou estar no meu... Vai ficar linda no meu perfil. Moça bonita encostada no meu carro. Acho que tá na hora de eu desencalhar, né? Vou dar um papo nela. Vou chegar tranquilo e educado. Vamos ver se funciona. Nossa, muito bom. Bom dia! Tudo bom? Bom dia. Prazer, Gabriel. Qual o seu nome? Júlia. Júlia? É. Júlia, prazer, viu? Você é uma pessoa muito bonita mesmo. Uma garota muito bonita. Ah, obrigada. Eu sei disso. Eu tava olhando aqui, nossa, esses teus cabelos, sabe? Isso até sem graça, mas eu acho que eu tô em posição de poder falar isso. Nossa, essas luzes noiras. É, muito lindo, né? Nossa, eu tô apaixonado. Mas tem que ficar lindo, né? Porque é caro. É caro? É, é muito. Deve ser, porque é um cabelo muito lindo mesmo. É, eu tô agulhido, hidratado, sabe? Muito bem, cuidado. O que que você tá fazendo por aqui? Ah, nada, eu só tava postando aqui, né? Resolvi tirar uma fotinha por aqui pra poder postar o meu perfil. Aí, postou aqui e tal? Sim, eu tava tirando umas fotinhas até você chegasse. As fotos devem estar muito lindas mesmo. Ah, sim, realmente. Ficou muito bonita. Cadê? Ficou lindas mesmo. Então, é que ficou assim, ó. Tava passando ali, né? Chegando aqui. Tava pensando em, sabe? Se a gente pode se conhecer, fazer alguma coisa. Pô, você é realmente encantadora. Pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Você tá falando que quer me conhecer. Sim. É isso? É. Eu acho que você tá meio de evocado, assim, sabe? Porque... De evocado? É, olha só como é que você chegou. Sem chinelo. Com a roupa, sei lá. Ah, eu só posso explicar. Cara, olha só. Não. Pera aí, né? Não dá. Olha só dessa roupa. Nada a ver com short. Estilo você não tem. Eu gosto de pessoas estilosas, sabe? Uma pessoa que sabe se arrumar, que use alguma coisa no pé. Pelo menos um chinelo. Nem chinelo tem. É, eu só posso explicar que meu pé tá machucado aí. Eu tava vindo aqui. Ué, mas... Pra o pé machucado tem que andar de calça agora? Cara, se você tivesse bem arrumado, com tênis, algo do tipo cheiroso... Talvez, talvez você teria uma chance comigo, né? Mas esse não é o caso. É sério que você precisa me tratar assim. Eu só queria te chamar pra almoçar. A gente fazer alguma coisa. Almoçar. A gente se conhece melhor. Almoçar? Almoçar aonde? A gente se conhece melhor. A gente vai em algum lugarzinho maneiro. A gente almoça. Se conhece melhor, sabe? Pra gente ter uma intimidade melhor. Pra gente poder conversar melhor. Você tá, acho que... Tendo impressão errada sobre mim. Então eu queira eu que eu também esteja errado sobre você. E a gente possa ter uma relação, entendeu? Olha só. Mas tudo bem. Aonde você quer me levar pra almoçar? Isso importa muito? Claro que importa. Por quê? Que tipo de lugar você iria, por exemplo? Não sei. Depende de onde você quer me levar, né? Aonde você iria. Ah, tem uma pensãozinha ali que a comida é top. Caseira. Ó, comida maravilhosa da tia Vilma. Pensão? É. Então... É aquela pensãozinha que fica várias mesinhas assim. É, tia vem, pergunta o que você quer. O que você serve, serve. É, tia Vilma. Nunca foi na tia Vilma, poxa? Então, é... Eu não sou mulher de ir pra pensão, sabe? Eu gosto de ir num restaurante, sabe? Aquele restaurante chique pra almoçar, pra jantar, entendeu? Agora eu tô entendendo. Isso não é o meu tipo. Como é que você me chama pra ir pra um restaurante, como é que é o nome disso? Pensão. Pra uma pensão. Olha pra mim. Vê se eu sou uma mulher de ir pra uma pensão. É, você tá desmerecendo a comida da tia Vilma ou o local que ela trabalha? Cara, eu não tô desmerecendo nada, tá? Eu só não sou uma mulher de ir pra uma pensão. O que é uma mulher de ir pra uma pensão? Olha pra mim. Olha pra você, eu tô vendo uma mulher bela só. Eu sou uma mulher bela, isso mesmo. Chique, eu mereço coisa muito melhor do que isso, entendeu? Porque você é uma mulher que só gosta de coisas chiques. É claro. Fora isso, você tem que te tratar e humilhar. Olha só. Onde você tá querendo chegar com isso, tá? Porque, olha só, eu já falei que eu não vou ficar com você. Você quer me dar uma pensão de 10 reais, pelo amor... Verdade, né? Que tempo que eu tô perdendo aqui com você, né? Mas será que eu que tô perdendo tempo com você mesmo ou você que tá perdendo tempo comigo? Os dois, né? Os dois, porque você já ocupou muito do meu tempo, tá? Ai, sabe o que você faz? Vai botar um chinelo, vai fazer alguma coisa. Dá licença daqui que você atrapalhou, tá? Porque eu quero tirar uma foto, por favor. Quer tirar uma foto? Quer que eu bote o meu chinelo? Cara, sai daqui, você tá me atrapalhando. Eu quero tirar uma foto. É que eu preciso que você me dê licença, então. Não sei se pra que, se eu tava aqui primeiro, você que chegou, sai daqui você. Você não for pra botar meu chinelo? Dá licença. Sim. É que o meu chinelo tá aí na parte de trás do carro. Como assim? É, tá na parte de trás do carro, meu chinelo. Como assim no mais grande carro? Meu chinelo tá aqui dentro, moço. Esse carro é de quem? Esse carro é meu, moço. Peraí, seu? É, pois é. Eu tava vindo aqui no meu carro buscar meu calçado, que eu tô com o pé machucado. A gente tava num lugar perto de um clube. Eu saí do clube, vim aqui, estacionei o carro aqui. Eu chego aqui, você tá aqui. Aí eu chego aqui com a maior boa educação do mundo, pra falar com a senhorita, a senhorita me distratou muito. Eu só quero agora pegar o meu chinelo. Então esse carro não é do seu pai, é seu, seu mesmo. Meu pai, o que meu pai tem a ver com isso? Mas o carro é meu, e você tá tirando foto em frente a ele, tá bom? Eu tava te observando, você é muito linda, parabéns pela sua beleza. Só que ela é só por fora. Por dentro você é, 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 é de doer o paladar. De doer o paladar. Calma, calma, calma. Ela azeda, você é azeda. Cara, deixa eu te explicar, calma. Deixa eu te explicar, sai da frente do meu carro. Não, calma. O que você acha da gente lá almoçar onde você falou nessa pensão? Eu vou lá mesmo, mas sem você, tá bom? Mami, vai ter uma forma agora. Meu amor, pega e vai tirar foto em frente a tia Vilma. Vê se ela te dá um prato de comida ou alguma coisa. É que você é tão chique. Faz lá uma divulgação ou alguma coisa. Você não é toda empoderada, hein? Calma, moça. Acho que a gente começou pelo pé esquerdo, né? Pelo pé esquerdo. Começou no pé esquerdo, pode sair pelo direito. Vê se melhora a sua vida. Olha só, eu vou te falar uma coisa só. Calma, deixa eu falar. Eu cheguei com educação. Você podia, ao menos, ter me dado uma ideia. De conversar, trocar uma ideia. Você preferiu me destratar. Falou que eu cheiro mal, sendo que eu não tô afedendo. Você só foi pela minha vestimenta mesmo. Só por causa do meu estilo. Que não é realmente todo largado, mas só que não tem nada a ver. Enfim, eu só quero que você saia da frente do meu carro. Não tem mais foto pra tirar. Já tirou as fotos que tinha pra tirar. Sai da frente do meu carro, por favor. Me desculpa, moça. Calma, é que eu tava... Não, deixa eu te explicar agora. Não, eu não quero explicação. Eu tava estressada, aí você chegou. Desculpa, acho que eu fui por isso que eu te tratei mal. Eu não queria te tratar desse jeito. Eu não sou assim. Me dá uma chance de você me conhecer melhor. Eu vou te dar uma chance de sair, por gentileza. Calma, moça. Não vai dizer isso. Eu não quero ver você passando vergonha. Eu não quero gritar com você. Por favor, se retira. Tá bom? Você não é uma mulher tão linda, tão... Ai, você sai com o nariz empinadinho, ó. Pega aqui, ó, e... Pega a sua reta, tá bom? Obrigado, viu? Tenha um bom dia. Um ótimo dia pra você. Calma, me dá uma chance. Oh! Caramba. Por que que eu fui tratar ele assim também, hein? Pô, eu nunca tenho sorte com nada. Logo, ele é um carro bonito. Olha. Julia, vocês... Por que que eu fui fazer isso, hein? Um cara tão bonito. Era a minha única chance. E agora? Não acredito. Uau, 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 uau! Uau, uau, uau!